Então pessoal, eu estou aqui com o meu pai, que ele tem a gastrostomia aqui nessa região. Essa já é a segunda gastro dele, a primeira ele teve um problema. E agora então o João, que cuida dele, ele vai explicar como que faz as manobras dessa gastro diariamente. O João, ele é enfermeiro técnico, né? E ele já faz bastante tempo que ele cuida do meu pai. Então ele vai estar orientando aí nós e também a vocês que estão pesquisando sobre essas informações aí. Primeiro passo é soltar o clamp, afastar, fecha novamente. Vamos soltar o botão também. Afastar. Vamos secar em volta aqui. Ai, com uma gase limpa. E soro fisiológico. Vamos fazer a limpeza. Em volta. Tirar toda a secreção, toda a casquinha que pode ter em volta. Limpar o botão também. Vamos fazer a limpeza. Vamos fazer a limpeza. Deixar bem seco. Após fazer esse procedimento, nós vamos virar ela 360 graus. Uma única vez. Marcar uma distância de aproximadamente dois dedos. Empurrar. Puxar novamente. Quando sentir que ela ficou firme, encosta o botão e aperta. Ok? Esse clamp também é bom deixar encostadinho aqui para o botão não sair do lugar. Esse é o procedimento padrão. Não se faz curativo, não se coloca gase, nada. Isso deve ser feito uma vez ao dia, de preferência após o banho. Então, tá jóia, João. Muito obrigado. Né? E... Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí. A gente tá à disposição para responder. Então, pessoal. Eu espero que vocês gostaram bastante aí desse vídeo. Por gentileza, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Com quem você sabe que faz cuidados, né? Cuidadores, enfermeiros, pessoas que estão na área, que precisam dessa informação. Tá beleza? E eu pedi essa gentileza para vocês. Inscreva-se aí também no canal e também deixe o seu like.